Goiânia é uma das capitais com o maior número de parques ambientais do Brasil. Hoje são 54. O goianiense aproveita. É muito bom, muito bom. Por que a senhora gosta de frequentar o parque? Por causa das crianças. Quando um lugar onde criança gosta, a gente gosta também. Na época de seca, o volume de água nos lagos chega a baixar 70%. É aí que a Agência Municipal do Meio Ambiente aproveita para fazer uma limpeza mais aprofundada destes locais. Nós fazemos esse trabalho durante o ano todo. E este limpeza e manutenção dos lagos, nós intensificamos ele no período de seca. São 16 lagos em parques na capital. Hoje nós estamos com duas frentes, atendendo aqui o Carmo Bernardes, que é o parque aqui no Parque Ateneu. O Bosque Botafogo, que é ali no centro. Mas nós já fizemos esse trabalho próximo desse serviço. Nós já fizemos no Parque das Flores, no Bosque dos Buritis, no Parque Gerivá, é um trabalho mais complexo, mas que está sendo feito. No Jardim Botânico. Então, todas essas unidades que nós temos de conservação, que tem um lago, nós estamos acelerando os trabalhos já para iniciar o período chuvoso, com eles já devidamente com a sua manutenção em dia. O Lago do Jardim Botânico foi um dos que receberam o serviço de limpeza. O trabalho revitaliza a área, mas ainda assim a gente consegue ver vestígios desagradáveis da presença humana. Olha só aí, resto de balão, tampinha, enfim, e outras coisas. E acredite, mais de 600 toneladas de lixo já foram retiradas da água neste trabalho até agora. Muito desses detritos, desses dejetos que nós retiramos dos nossos lagos, ele é proveniente da ação de resíduos que são descartados de maneira clandestina e em locais inadequados. Às margens ou próximo aos nossos lagos, e à medida que a ação do vento, a ação das chuvas é carreado para os lagos, então nós temos que fazer esse trabalho de limpeza. Obrigado. Obrigado.